A Lagoa dos Namorados é um dos pontos turísticos mais importantes da região. O local tem uma grande estrutura de lazer e contato com a natureza, mas devido à seca, um dos cartões postais de Nanuque está assim, sofrendo com a falta de chuvas, o risco para os peixes que sofrem com a falta de oxigênio na água e para a flora e fauna do local. Nas laterais, dá para se ter uma ideia de quanto a água já recuou. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nanuque informou que a nascente da lagoa é pequena e que em período seco ela não comporta o tamanho do lago. Nossa equipe foi informada ainda que há um local de captação externa, mas que também está seco. Ou seja, temos que esperar que volte a chover na região.